Cabeça pra cima O tempo inteiro eles estão fazendo por nós Uma coisa muito legal Ajudando a gente a manter a Boas Novas no ar Ajudando a gente a manter esse programa no ar O Cabeça pra cima Isso é muito bacana E eu fico muito feliz de saber que você faz isso por nós Saber que você faz isso por mim Saber que eu estou aqui por sua causa Isso é muito bacana Eu fico muito feliz com isso Sempre digo que tenho oportunidade de Ir na casa dos semeadores Pra ver que é de verdade O sentimento que eles tem pela Boas Novas É de verdade Então muito obrigado Muito obrigado mesmo por você fazer parte da história da Boas Novas Falou? É isso Vera Então fazer É tentar Não, não é tentar Porque assim Eu vou explicar o tentar Porque a gente fala Eu vou tentar emagrecer Eu já tentei emagrecer Na verdade A pessoa Ela não tem Realmente a vibração É a motivação pra fazer isso A gente sempre repara essas coisas de tentar Em coisas muito simples Eu tentei te ligar Afinal Tentar te ligar é o que? A pessoa ligou E não conseguiu Não conseguiu Mas também não ligou Então você faz uma festa Aí a pessoa liga pra você e fala assim Ah, eu vou tentar ir na sua festa Aparece? É Então é isso Então a mesma coisa Quando a gente vai administrar o tempo A gente fala assim Ah, eu vou tentar fazer esporte Vou tentar fazer exercício Não tenta não Faz E sabe uma coisa que eu aprendi também Há um tempo atrás Numa experiência pessoal É fazer uma coisa Um dia de cada vez É, é isso aí É E isso Foi fundamental pra mudar a minha vida também É Imaginar assim Hoje Eu não vou fazer isso E hoje Eu vou fazer isso É É você dominar O que vale é hoje É você dominar A tua vontade E isso tem a ver com liberdade Sim Não é É Tem a ver com ser livre Verdade A disciplina que liberta Exatamente Exatamente Se você consegue administrar um dia da sua vida Exatamente Você consegue administrar todos os outros Então hoje É O relógio tocou Eu vou levantar Eu não sei se eu vou E assim Eu não falo mais Ah, agora eu vou correr pra sempre Eu vou correr todo dia Eu vou não sei o que todo dia Bom, hoje o relógio tocou Eu vou levantar e vou correr Isso é importante, né Rosângela? Como é que a gente faz Você está presente no presente Isso aí Como é que a gente faz pra não ser um procrastinador Nossa É uma palavra difícil Aquela pessoa que fica deixando tudo pra última hora Fica procrastinando Exatamente Fica empurrando com a barriga que já está desse tamanho Tudo para depois Como é que faz pra não ser assim? Provavelmente, provavelmente Essa pessoa está com alguma coisa emocional Em desalinho com o seu dia a dia Vai ter que procurar a Fabiane Vai ter que procurar a Fabiane Porque a pessoa que é procrastinadora Ela está sempre precisando Deixar alguma coisa Pra ela ter o que fazer daqui a pouco Então ela tem muito mais um perfil de carência De necessidade de preenchimento Do tempo Do tempo Então ela fica procrastinando Pra ela saber que daqui a pouco Ah, mas se eu não tiver nada Tem aquilo ali pra fazer É curioso isso, né? Porque ela diz que não tem tempo pra nada Mas na verdade ela quer preencher o tempo Deixando coisas pra fazer depois Quando você está falando de organização De administração Você está falando das ações que você precisa Como você vai se organizar De que maneira você vai planejar o seu dia As suas ações E quando você fala em administrar Como é que você vai gerenciar isso tudo Que você precisa E se você é um procrastinador Você está com alguma coisa Alguma carência Algum vazio Alguma coisa Que precisa ser preenchida E aquele medo Entre aspas De não ter nada pra fazer Exatamente De ter o tempo Livre E agora? Vou fazer o que com esse tempo? Então pra que eu não chegue nesse ponto Eu procrastino Com muitas das minhas ações Pra que eu tenha sempre Guardadinho Num cantinho Algo pra eu fazer Mas essa pessoa Acaba não realizando nada O que que é isso? É um doido? É um... Que doença maluca? É um doido, né? Não é interessante isso Que a Rosane já colocou Doido não Eu atendo Eu tenho alguns pacientes assim É... E é muito interessante O tempo todo eu coloco O quanto a pessoa se auto-sabota Porque também é uma forma Eu concordo com você No sentido de ter um vazio Mas também é uma forma De você não assumir A responsabilidade sobre aquilo E não ter o fracasso E também o sucesso Porque o fracasso Você destina, né? A outra pessoa Não deu tempo Atrasou Porque vai que dá certo Tem gente que tem medo Do sucesso Exatamente Então é você não ter responsabilidade Pra não ser autor Daquilo de fato Né? Então tem Concordo com você Com o vazio E também tem esse medo Né? De assumir essa responsabilidade De ser autor da própria vida Ter esse próprio controle Né? Quando você organiza Quando você administra Você está assumindo o controle Da sua vida Você não atribui aos outros Né? Ao trânsito Ou à sua mãe Ao seu pai Ao seu marido Ao seu chefe Você é responsável por aquilo Até porque o tempo É preferência É Então você prefere Usar o tempo De uma maneira ou de outra De acordo com o seu estado De acordo com o seu perfil De acordo com o seu perfil De acordo com o seu perfil Em como você se encontra Naquele momento Então o tempo vai ser Vão serão 24 horas Para cada um de nós Mas alguns Como a preferência São maiores realizações Maiores atividades Maiores entregas Então essa pessoa vai viver mais Essas 24 horas O procrastinador Ele vai estar Deixando de viver Alguma dessas 24 horas Talvez se escondendo De alguma situação Que ele não queira olhar de frente Esse é o mal que acontece muito Hoje em dia Não é procrastinar É uma coisa que acontece muito Até porque As pessoas se levam Pela tal da crise Pelo estresse Pelo, né? Pelas desculpas Que elas conseguem perceber Para não agir Elas usam, né? O mundo externo Para justificar Para justificar As suas ações E o seu estado emocional Como na verdade Fala, fala, pera Você, a partir de você Do seu estado emocional Se você muda O seu estado emocional Para alegre Para feliz Você consegue mudar O mundo externo Isso é interessante É, eu estou lendo Um livro antigo Assim, deve ter uns Esse livro já tem uns 4 ou 5 anos A Fórmula da Felicidade Do Stephen Klein Sim, conheço, claro É, e o Stephen Klein Fala isso, né? Exatamente, né? Se você não muda O teu cérebro Isso Você não muda A tua vida Não muda O teu hábito Não muda A tua atitude Não muda A tua ação Você vai sempre Procrastinar Ou deixar para depois E não vai encontrar Um jeito de ser feliz, né? É, é O segredo Se você deixar pelos outros Pela vida lá fora É complicado Tá ferrado Tá ferrado E assim, eu sempre falo Você vai no Você anda no meio da rua Nossa Todo mundo diz Olha que transe Eu falo, nossa Que céu azul Então, da mesma forma Que uma pessoa vê um problema Eu estou vendo Uma coisa bacana É Então, dessa mesma forma Eu acho que a gente tem que administrar o tempo também Essa visão Transformar o foco Para uma visão otimista, né? Tem algum segredo para isso? Para manter o foco Em alguma coisa que te interessa? Manter o foco Naquilo que te faz feliz? Manter o foco Naquilo que vai te levar A realização De desejos Ou De um trabalho Ou De um amor Ou Da mente sadia Tem algum segredo? Eu acho que o segredo é realmente você Pensar de forma feliz Você ser feliz a partir de você mesmo Não fazer com que a sua felicidade dependa dos outros Então, quando você começa a fazer isso Ela não depende, ela tem em você Você começa a espalhar a felicidade por aí Eu acho que a minha missão no mundo É trazer, fazer com que as pessoas estejam motivadas A aproveitar a sua vida agora Agora Não depois Isso eu acho que é muito importante A gente aproveitar a nossa vida É, o aqui e agora Curtir as coisas que a gente faz Mesmo as menores que sejam Então, por aí Eu acho que as pessoas têm que curtir a vida É, Rosana É, eu também concordo bastante com o que você está dizendo Mas eu acredito assim Quando você olha para o teu aqui e agora Trabalha o teu aqui e agora De maneira efetiva É, com garra É, trazendo aquilo que você deseja Satisfazendo seus desejos Realmente com tesão Com motivação Com vontade Você está plantando um amanhã Que está perenizando aquela coisa boa Que você viveu hoje Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa Extremamente feliz Eu olho para trás E penso em tudo que eu passei Tudo que eu venci Tudo que eu realizei Meu passado O tempo, né Passado Ele serve para quê? Para me mostrar Que o meu hoje Pode ser cada vez melhor Para que o amanhã Tenha um futuro É a mesma vibe Exatamente E como é que eu faço isso? Cuidando dos detalhes Do que eu estou vivendo hoje Porque é esse tempo de agora Que vai me dizer assim O seu amanhã vai ser colorido Mas eu tenho que estar colorida Então eu sou uma pessoa feliz Não estou alegre Os 365 dias do ano Até porque Nós somos humanos Exatamente Eu não iria experimentar os outros sentimentos E se nós não vivenciarmos os outros sentimentos A gente não vai só diferenciar o que é bom, o que é ruim Então tem que experimentar Faz parte Exatamente A dor faz parte Com certeza Você só aprende a partir das marcas que você tem Você só cria resistência quando a tua perna dói Exatamente Então Por aí Então eu acredito assim É o dia a dia que vai fazer Mas é também essa sensação de estar bem Eu estou triste hoje porque aconteceu uma situação Mas o que eu vou aprender com aquela situação Isso O que ela me trouxe de bom Como é que eu vou resolver Como é que eu vou resolver Então é essa clareza Que ajuda e facilita Na administração do nosso tempo É verdade Eu não penso assim num segredo Numa fórmula da felicidade Mas penso Primeiro Você definir onde você quer chegar Acho que a Vera começou a transformação dela Descontente Com definições objetivas Objetivas Então se eu quero ser uma psicóloga Com tal referência O que eu vou fazer para chegar a isso E claro Vivendo o hoje Mas eu acredito muito O planejamento Sim O planejamento E sobretudo definir onde você quer chegar E acho que isso é possível quando você se conhece E se não for o caso Buscar ajuda Buscar ajuda É muito importante Não ter vergonha de buscar ajuda Com profissionais da área Admitir Eu não consigo ir sozinho Eu preciso de ajuda Eu quero ir Eu quero fazer Como? Procura ajuda Vai conversar Sabe que é uma coisa bacana Paulo Que a gente não entende A gente esquece Que o ser humano adora ajudar Porque por exemplo Se a gente vê a gente carente A gente quer ajudar Se a gente vê o amigo com o problema A gente quer ajudar Então às vezes Se a gente não sabe o que fazer Está numa situação De pressão Enfim De procrastinar Alguma coisa assim Juntam alguns amigos E perguntam O que eu faço? É o que às vezes eu faço Junto um monte de gente E falam assim O que eu faço? O que eu devo fazer agora? Como é que eu vou resolver esse problema? Que é impressionante Como as pessoas querem te ajudar Querem te ajudar A chegar ao seu objetivo Que não faz bem só a você Faz bem a elas Quando você ajuda Quem está sendo ajudado É você Exato Muito mais Isso aí Quando você dá Quem está recebendo É você Isso aí é É lei física Do universo Queridos Eu vou ao intervalo Mas antes Eu só quero deixar um link Para o próximo bloco Eu quero falar Se der tempo De duas coisas importantes A tecnologia No mundo atual Que a gente vive Se ajuda ou atrapalha E de espiritualidade Se a busca da espiritualidade Ajuda na qualidade Do nosso tempo Intervalo A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim